Oi gente, tudo bem com vocês? Desculpa pela iluminação, eu sei que não tá uma coisa muito boa mas eu tô gravando hoje aqui no quarto das crianças, no quarto novo, da casa nova Estou aproveitando o horário de janta ali pra poder gravar esse vídeo pra vocês O vídeo de hoje é um vídeo bem diferente, acho que eu nunca fiz nada parecido aqui no canal e é em colaboração com a minha amiga Thalita Campedelli e com a mestre da organização que é a Jenny do Papo de Mamãe Amélia E a gente combinou de fazer o desafio dos 20 minutos Então cada uma aí escolhe alguma coisa que precisa fazer, alguma coisa que precisa arrumar que precisa dar jeito na casa e em 20 minutos vai fazer o que dá E aí vem as dicas do jeito de cada uma fazer, do jeito de cada uma se organizar Então eu espero que vocês gostem desse tipo de vídeo Se vocês gostarem deixa o curtir que é o feedback pra mim E também vou convidar vocês pra aí ver o vídeo da Jenny e o vídeo da Thalita E ver qual foi o desafio que elas se desafiaram nesses 20 minutos Eu vou deixar aqui embaixo e passando também aqui no box de descrição, tá bom? Bom, pra quem não me conhece, eu sou a Mandy, seja bem-vindo no canal Por favor, inscreva-se aqui embaixo E pra quem já me conhece, sabe que a gente acabou de se mudar E eu tô ainda com algumas coisas, na verdade a maioria, tudo provisório E uma delas é a cômoda das crianças A gente ainda não comprou armário, a gente não sabe exatamente o que a gente vai fazer Se a gente vai por armário, se a gente vai por só cômoda Se a gente vai por um meio a meio, que é meio armário, meio cômoda Mas por conta disso, eu peguei uma cômoda antiga da Helena Que tá ainda sem porta E entulhei todas as roupas das crianças Por que entulhei? Porque elas estavam até aqui arrumadinhas Só que com o dia a dia, com a rotina, virou uma bagunça Então é isso que eu vou organizar com vocês Nesses 20 minutinhos aí eu vou tentar dar o meu máximo Pra organizar o máximo que dá dessa cômoda Pra que ela fique mais prática pro meu dia a dia Bom, então, essa é a minha cômoda bagunçada E aqui, ó, o cronômetro Não tá focando, foca, foca Tem 20 minutos aqui, tá vendo? Não tá focado, mas vocês conseguem ver Então eu vou dar o start e vou começar a arrumar tudo E aí quando apitar eu volto aqui, tá bom? E valendo! Bom, eu vou fazer o seguinte Esse lado é o lado da Helena E aquele lado é o lado do Gui Então eu vou primeiro tirar as roupas da Helena Eu tinha organizado mais ou menos assim Em cima roupa de calor, embaixo roupa de frio Mas eu vou fazer o seguinte Eu vou continuar com essa mesma técnica, vamos dizer assim De em cima roupa de calor, embaixo roupa de frio Mas eu vou deixar pra frente o que eu uso mais no dia a dia E lá no fundo mais o que eu uso menos Então, peraí Essa parte aqui também é da Helena Eu acho que vai ficar mais fácil Daqui pra cá é tudo do Gui Então... Isso aqui é frio, na verdade Não, é frio Então, camisetinha Isso aqui é pijama Camisetinha Esse aqui é o conjunto Camisetinha Pijama Conjunto Isso é frio Esse é camisetinha Essas camisetinhas que eu uso mais no dia a dia Eu vou deixar aqui Isso daqui é do Gui Tá misturado Esse aqui não serve mais Esse aqui Nem sei se vocês estão vendo Vocês não estão vendo Mas eu tô com uma pilha Aqui embaixo de roupa Esse aqui é conjuntinho Conjuntinho assim Eu gosto de colocar sempre a camisetinha dentro dos shorts Assim, ó E fazendo pilha Então eu vou deixar todos os conjuntinhos Numa pilha ali atrás Porque eu acho que é bem mais fácil, sabe? Na hora que a gente precisa achar E quando é calça Eu ponho a calça, a blusa E dou a mesma dobradinha Porque aí eu acho que você já pega o conjuntinho Aqui são os vestidos Os vestidinhos eu vou fazer Também uma pilha Aqui atrás Que não é uma coisa que ela usa assim No dia a dia, sabe? Ela usa mais quando a gente vai sair E tudo mais Então Eu vou inverter E vou colocar Os vestidos lá no canto Porque ela tem bastante Assim Na taxa de acerto E vou deixar esse lado Mais para as outras corpinhas Então agora eu vou vir aqui para baixo Que seriam as roupas de frio Mas eu já vi que tem um vestidinho aqui também Depois eu vou dobrar Acho que melhor esses vestidos Porque, né Esse daqui é tudo para guardar Aqui são os bodyzinhos dela Que eu vou deixar junto aqui Com as camisetinhas Dos bodyzinhos E aí Então E aí 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 agora eu vou ver as roupinhas do Gui as roupas do Gui eu preciso um dia pegar com calma porque tem muita coisa que não serve mais e aí é que fica difícil, quanto tempo eu tenho em lixo? eu nem sei olhar pro celular aqui tenho ai meu Deus, não vira não Jesus, 13 minutos só vamos lá vamos lá Legenda Adriana Zanotto 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 Ainda tenho 5 minutos e alguns segundos, então eu vou aproveitar para arrumar a parte de cima da cômoda. Deixa eu pôr aqui vocês. Aqui na parte de cima acabei de ver que tem umas roupas, que são roupas que foram lavadas agora, que eu preciso guardar, que eu passei. Então, já vou aproveitar e vou guardar. E aí 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 Faltam E aí 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 Um pouco mais fácil pra eu não bagunçar tanto no dia a dia, né? Então, eu pensei mais ou menos isso mesmo que eu falei pra vocês. Aqui calor, aqui frio, aqui Helena, aqui Gui, Gui calor, Gui frio. Aqui no canto as coisas de toalha e etc. Os sapatos, os lacinhos da Helena e meias e etc. Calcinha, estão todas aqui também. E as duas fraldas que a gente usa com as crianças. A Helena só usa fralda pra dormir, mas o Gui usa fralda todos os dias. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de ver o desafio da Jenny e o desafio da Thalita, porque eu tenho certeza que elas vão ter dicas incríveis, porque eu acho que elas são até mais organizadas do que eu, porque eu não sou uma pessoa que manja. Gente, eu tava gravando a bateria, puf, a câmera acabou. Então, eu vim aqui rapidinho só pra finalizar o vídeo pra vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou desse tipo de vídeo, deixe seu curtir, que é o feedback de vocês. Gostando, eu volto e trago mais conteúdos assim. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, não deixe de se inscrever e fazer parte também da nossa família. E não esqueçam de ir no canal da Jenny e no canal da Thalita pra ver o desafio delas também, tá bom? Vai estar o link aqui no box e também aqui no card. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!